Internacionalmente reconhecido como o maior produtor de bovinos do mundo, o Brasil deve contar em breve com um novo aliado no manejo de animais. Uma pesquisa realizada em parceria entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal da Grande Dourados desenvolveu um novo composto antiparasitas para bovinos. Responsáveis por altos níveis de estresse animal e perdas de produtividade na pecuária, os parasitas como vermes, carrapatos e bernes causam prejuízos de até 18 bilhões de dólares por ano somente no Brasil. A questão toda é a grande prevalência do carrapato no Brasil. Nós trouxemos os bovinos da Europa, trouxemos os bovinos da África, trouxemos os bovinos da Índia e também trouxemos as suas pragas. Então nós também trouxemos carrapato, mosca e etc. Outros parasitas também. Bem, vários deles se deram muito bem no Brasil e se distribuíram vastamente. Então nós temos no Brasil uma incidência muito grande de carrapatos. E quando eu digo uma incidência muito grande, é que eles são capazes de contaminar um bovino jovem e matar esse bovino jovem sugando sangue. Fora isso, os carrapatos também são vetores de outras doenças. E essas doenças, que também são prejudiciais, matam bovinos e matam outros animais também. Então existe uma grande mortalidade animal, um grande sofrimento desses animais. E esse impacto é sentido no Brasil inteiro. Na América Latina, Caribe e na África, Ásia, Oriente Médio e tudo. Então são problemas grandes dos bovinos. A medicação desenvolvida na pesquisa da UFPR e UFGD traz uma nova opção de tratamento, evitando o uso excessivo das soluções atualmente disponíveis. Nós temos no mercado disponível a compra de qualquer loja agropecuária pelo menos uns 8 ou 10 produtos diferentes com seus mecanismos de ação diferentes. A maioria deles tem mais de 30 anos de idade já. Então como o produtor ou o veterinário recomenda essas drogas constantemente e eles são usados em um volume exageradamente bastante, muito, no campo com os animais, os carrapatos têm possibilidade então de desenvolver resistência contra esses produtos. E então o que é muito fácil é desenvolver um derivado desse produto. Algo semelhante, um parente próximo no mesmo grupo químico. O que nós trouxemos então foi algo completamente diferente. Então eu tenho possibilidade de desenvolver um produto que seja pulverizado no pasto ou pulverizado eventualmente no fundo do quintal. Se alguém tem problema com carrapato no cachorro, problema de carrapato no gato. Mas eu não quero dar banho tóxico no meu gato. Então tá, vamos fazer um controle ambiental para essa fase ambiental. E aí você teria mais chances de controlar a população de uma forma um pouco mais equilibrada e não pensando na erradicação, erradicação, sabe? Vamos eliminar tudo. O composto proposto pelo grupo de pesquisadores tem como base mais de 10 anos de estudos com metais bioativos. Ao analisarem diferentes possibilidades, a opção foi uma solução com base no cobre. Isso teve realmente um impacto bastante grande porque nós conseguimos ver que a linha de pesquisa com o cobre teria muito futuro. O professor Eduardo Arruda, da Federal da Grande Dourados, trouxe a ideia de ampliar esse leque apresentando, fazendo com que nós fizéssemos uma série de soluções diferentes. E cobre é muito ativo, oxida fácil, tem íons também de características químicas bastante interessantes da química básica. Se liga fácil e quebra muito fácil, uma vez que ele está em uma solução. Então, através dele, da parte química e também a preocupação dele de resíduos ambientais, de gradação ambiental e sem a intoxicação do ambiente, nós chegamos a afunilar as nossas soluções para soluções candidatas a séries de testes que eventualmente seriam levados até o final da fase 1 e 2. E foi aí que nós chegamos e foi aí que nós tivemos um grande sucesso. Essa é a ideia que foi colocada. Usar um metal bioativo, que é um micronutriente, que o animal pode absorver tranquilamente, que o meio ambiente pode absorver tranquilamente, porque ele é um micronutriente. Isso é um ponto muito importante do trabalho. Você vai reduzir esses impactos, inclusive ambientais, na saúde, na sanidade do animal. E vai ter o efeito potencializador. E isso tem toda uma repercussão de custo, de economia, de eficiência, que a gente tem percebido. As fases de testes foram realizadas pela doutoranda Carla Ribeiro. Ela aplicou diferentes métodos para avaliar o potencial da solução em vermes e carrapatos bovinos. Tivemos uma boa eficácia. Não teve o desenvolvimento larvário, que provou para a gente que as soluções que a gente optou por trabalhar, elas estavam sendo eficazes já na fase de ovo. Isso para a endoparasita. O ectoparasita, no caso do carrapato, a gente trabalhou com o hipcefalos micrópulos. Então, também, trazia lá do campo, trabalhava com eles dentro do laboratório. Testamos diferentes concentrações de diferentes soluções de COBE, até a gente definir quais tinham melhores eficácias. Então, todas as etapas foram criteriosamente registradas, e são todas importantes para a gente poder ver. Desde o início do tratamento no laboratório, até o final, que é onde a gente consegue identificar qual é a eficácia do produto. A pesquisa também buscou entender o mecanismo de ação da solução, o modo com que o remédio estaria atuando para eliminar os parasitas. A gente conseguiu ver, através da histologia, os danos que essas soluções, também em diferentes concentrações, quanto maior a concentração, maior o dano. Então, a gente conseguiu mensurar as alterações nos ovários, nos ovócitos, de acordo com a concentração utilizada. Se você imaginar que de um carrapato eu tenho 2 mil outros novos carrapatos, eu interrompendo esse ciclo, eu não vou ter um surto de carrapato, em janeiro e fevereiro, numa época de verão, por exemplo, que é normalmente quando tem. Além do desenvolvimento deste novo composto, os pesquisadores investigaram também a possibilidade de combinações entre este novo produto com outros já tradicionais no mercado. A ideia é diminuir a concentração e aumentar a eficácia. Houve uma junção dessas áreas de conhecimento e a gente conseguiu observar não só a potencialização, o efeito sinérgico de combinação, como também a possibilidade de um uso abrangente desse conceito, o uso de metais bioativos e moléculas orgânicas, para que a gente possa ter benefícios amplos. Ou seja, você tem um ganho econômico fantástico, porque se você tem uma molécula e você faz uma combinação e você potencializa o efeito, você pode reduzir, em princípio, a dose aplicada. E essa repercussão da dose aplicada tem ganhos, não só econômicos, ambientais, de sanidade, porque se você reduz a dose e consegue o mesmo efeito, você tem várias frentes ou várias perspectivas de ganhos que são bastante abrangentes. O trabalho realizado pelos pesquisadores rendeu uma patente. Agora o grupo está em contato direto com empresas interessadas em continuar o processo de desenvolvimento. Assim que nós recebemos o comunicado que a patente tinha, um número já de registro, isso causou uma mudança bastante grande na nossa rotina, por exemplo. Vários contatos na África do Sul, Europa, na América do Sul, aqui do Uruguai, da Argentina, empresas interessadas em conversar, sabe? Vamos sentar para conversar, vamos saber quais são os planos futuros, qual é a escala de inovação que vocês querem, o que vocês fizeram, contem para a gente, né? Então pedidos de contrasto de confidencialidade para que exista uma pequena reunião. E eu acho que do ponto de vista de respeitabilidade, tanto o grupo de pesquisa como a própria universidade, que tem essa característica, no futuro, quando um ou dois produtos vierem ao mercado, isso vai ser veiculado e vai ser associado sempre à nossa capacidade de inovação e à nossa capacidade de desenvolvimento de produtos. A partir dessas novas parcerias, o professor Molento espera seguir com a pesquisa em novas e importantes etapas, que vão garantir que a solução desenvolvida se torne um produto disponível no mercado. Dentro dessas etapas, as mais baratas seriam as iniciais, as etapas in vitro, que nós fizemos. Agora nós temos uma série de etapas de meio e depois as etapas finais de finalização de mercado e tudo mais. Todas elas aumentam consideravelmente o seu custo. Eu digo para você, consideravelmente 10 a 20 vezes mais. E é essencial que nós tenhamos esse investimento para responder etapas do processo. Por exemplo, agora nós queremos saber, por exemplo, resíduos, metabólitos necessários, metabólitos do cobre, que eu deveria ou devo saber que tenham no leite, na carne, em derivados e etc. Isso é necessário. Essa é uma pergunta importante para eu responder. Daí, quanto tempo eu tenho de prateleira? O que eu vou ter em termos de formulação? Quais são as características que eu vou utilizar? Vai ser injetável, pulverizado em cima do animal? Vai ser pomada? Entendeu? Como é que eu vou fazer isso? E essa é a última etapa, é uma etapa bastante cara também, ensaios toxicológicos, sem dúvida nenhuma, e de eficácia em animais naturalmente infectados. Além do impacto com a possibilidade de um novo produto disponível para o mercado pecuário, a pesquisa realizada dentro das universidades federais ampliou também a formação dos alunos participantes. Os alunos que fazem parte dessa pesquisa, alunos de mestrado, de doutorado, até pós-doutorados, eles têm possibilidade de serem absorvidos pela indústria. Então, são profissionais de altíssimo nível, vão trabalhar em um produto que é inovador e vão ser absorvidos alguns pela indústria, o que é essencial também, que a gente forme pessoas que saibam dialogar com a indústria, venham da academia, tenham essa mentalidade toda de inovação e desenvolvimento, para que a gente tenha profissionais melhores, pessoas melhores, e que a gente trabalhe sempre pensando de uma forma bastante holística, que a gente chegue nesse controle do carrapato sem deixar de pensar no todo, porque essa é a coisa mais importante. Levar a inovação da universidade para o campo, isso é muito importante. Então, o fato da gente conseguir trazer um produto novo, tentar diminuir a resistência a parasiticidas, endo, ecto, enfim, isso é muito bom. A questão da inovação, de você trazer, levar do laboratório para o campo e poder aplicar, é fundamental. Então, o fato de estar trabalhando com pesquisa e podendo ver o resultado, que vai trazer, o benefício que vai trazer para o animal, é uma coisa indescritível, sabe? É muito bom. Pessoalmente, isso é uma realização. E aí, Legenda Adriana Zanotto